E vamos com mais uma notícia aqui do nosso canal Fofocando de Tudo Radibala e Haddad estavam conversando sobre Brenda e Matheus Radibala fala que Brenda e Matheus tem medo de ir para um ADR com ele e Elisa Ou com Carol e Mussunzinho Radibala diz que Brenda falou para Iva e Nandinho E Gabi e Cartoloco que tem medo de ir para um ADR com ele e Elisa E aí galera, vocês acham que o casal Brenda e Matheus tem medo mesmo de ir para um ADR com Haddad e Elisa Mussunzinho e Carol? O que é que vocês acham desse seu comentário que é muito importante? Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!